Mais de 15 mil quilômetros separam a China, no continente asiático, do estado de Sergipe. Mas o perigo do coronavírus chegar cada vez mais perto já não está tão distante assim. Os mapas mostram que já existem casos confirmados em 18 países, inclusive em outros continentes. A exemplo dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, França e Alemanha. Com uma propagação tão rápida de casos sob suspeita no mundo e chegando ao Brasil, não é à toa que a população sergipana mostre preocupação e também um certo desconhecimento. Eu só sei que está matando o povo, deixando muitas pessoas doentes no hospital, né? Lá fora, né? E você tem medo que chegue aqui? Rapaz, não é medo. É deixar as pessoas tudo doentes e poder trabalhar, né? Um vírus parecido com o vírus da gripe, que provoca febre, náuseas, algumas dores, essas coisas. Tem medo que chegue aqui? Com certeza. Você toma algum tipo de precaução para evitar esse tipo de transmissão? Não. O coronavírus é variante da mesma família do vírus que causou outros surtos e epidemias, como a síndrome respiratória aguda grave, a gripe aviária e a gripe suína. A diferença é que a transmissão agora não ocorre apenas de animais para pessoas, mas de pessoa para pessoa e de maneira muito rápida. Os sintomas são muito parecidos com uma gripe comum. Febre, coriza, dificuldade para respirar, tosse e dor de garganta. Com a evolução da doença, pode ocorrer pneumonia, insuficiência renal e até a morte. Assim como em outras doenças respiratórias, a transmissão do coronavírus acontece facilmente, pelo contato com a saliva ou secreção do nariz. Ou seja, basta o espirro ou tosse de uma pessoa infectada. O pior é que uma pessoa pode transmitir o vírus sem mesmo apresentar os primeiros sintomas. O infectologista André Herreria explica que o período de incubação varia entre 1 e 14 dias, tempo suficiente para que as pessoas se desloquem e acabem espalhando a doença sem saber, o que aumenta o risco de epidemia. O período de incubação é o tempo entre a pessoa adquirir o vírus e mostrar os sinais de doença. E que no coronavírus pode variar de 7 a 14 dias. Em caso de suspeita da doença no estado, ele diz que todos estão orientados sobre os cuidados a serem tomados. O paciente que teve história de viagem para certas regiões da China é o paciente suspeito. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde até o momento. Não devem ser tomados cuidados especiais para quem retornou de outros países. Essa é a recomendação até o momento. O médico também orienta sobre outros cuidados simples que devem ser tomados e que evitam este e outros vírus que causam graves doenças respiratórias. São medidas classificadas mundialmente como etiqueta respiratória. São elas... Frequentemente a lavagem e higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento. Utilizar lenço descartável para a higiene nasal. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter os ambientes bem ventilados. E evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infecção respiratória. A etiqueta respiratória é a medida mais importante para evitar que as pessoas que estão doentes transmitam a doença para outras pessoas e a medida mais importante para quem não está doente evite se contaminar com qualquer vírus de transmissão respiratória. Evitar lugares com aglomeração também é uma recomendação dos especialistas. Mas com o carnaval chegando, não vai ser fácil. Afinal, ninguém quer abrir mão da folia. Eu acho que o brasileiro só fecha a porta quando já está no pega-pega. Acho que ninguém vai, pelo menos não aqui, ninguém vai deixar de viver por causa do coronavírus. Pelo menos não agora. Deixar o carnaval por conta disso não vai? Não. Eu amo brincar carnaval, mas eu acho que não tem risco, tem. Mas ninguém vai deixar de curtir carnaval por causa dessas doenças, não. Ficar longe de pessoas que passaram pela China é outro cuidado que deve ser tomado. Viajar para lá agora? Nem pensar. É o que decidiu o empresário Henrique Azevedo, que tem indústria metalúrgica e viaja todo ano para fechar negócio no país asiático. Ele costuma comprar chapas de aço e tubos de inox bem mais baratos entre os fornecedores chineses. Mas decidiu cancelar a viagem marcada para o mês de abril. Na verdade a gente deixa de rentabilizar, né? A gente quando vai buscar um negócio no exterior, a gente sempre busca a rentabilidade. E aí com esse atraso no processo, a gente vai passar alguns meses aí com a rentabilidade mais baixa. Isso acaba afetando a contratação, acaba afetando a demissão. O enxugamento, ao invés de ser no produto, no custo da matéria-prima, acaba sendo em outros setores da empresa. O enxugamento, ao invés de ser no produto, no custo da matéria-prima, acaba sendo em outros setores da empresa.